Em 1 Samuel 7, após o retorno da arca, Samuel encoraja os israelitas a se comprometerem novamente com Deus, a não adorar a Baal ou a Staroth. Quando os filisteus os atacam em Mispah, Deus dá a vitória aos israelitas e às cidades de Gat e Ekron, anteriormente capturadas pelos filisteus, são devolvidas a eles. Durante o restante da vida de Samuel, há paz em Israel. Eu quero enfatizar uma frase do verso 6, que fala sobre a malignidade do pecado. Diz assim, Amigo e amiga, o pecado, é o mais trágico acidente na história da humanidade. O pecado é grave. As muitas referências ao pecado indicam que é um problema muito sério. O pecado é complexo. A vasta gama de palavras e imagens usadas para comunicar a sua identidade indicam a natureza multifacetada e tortuosa do pecado. O pecado é destruidor. O pecado não é um visitante ocasional. Ele veio para ficar. Quer conquistar e seduzir o nosso coração para nos esmagar, para nos destruir. Infelizmente, sem Deus, as pessoas não se consideram responsáveis pelo que fazem. Pelo contrário, consideram-se vítimas. As escrituras, porém, ensinam claramente que somos pecadores, alienados de Deus. Somos responsáveis pelo próprio comportamento. Precisamos confessar a nossa culpa a fim de obter perdão porque Deus é gracioso. Bençãos para você e sua família.